João Dória Júnior, a maior mentira que já te contaram e que contaram para a cidade de São Paulo. Oiê, eu sou a Isa Pena e eu tô aqui com o pessoal do Mídia Ninja gravando esse vídeo hoje para falar de um tema que na verdade dá para fazer vários outros vídeos. Ninguém menos do que esse ser humano que é o João Dória Júnior. Para a gente entender o que está aí, a gente precisa voltar um pouquinho na história dele. E ao contrário do que muita gente pensa, a origem e daquilo que ele falava bastante durante a campanha dele, das épocas difíceis da infância dele, que foi uma infância dura. Isso também é mentira. Na verdade, na verdade, o pai dele foi deputado pelo Partido Democrata Cristão. Aí durante a ditadura ele foi estudar na França e virou tarefa de gente humilde, exportador de vinhos. Depois disso, João Dória, na sua vida de muita labur, de muito suor, de muito sacrifício, ele foi apresentador de TV. Você sabia dessa informação? Pois é, né? Exatamente. Se você não sabia dessa informação é porque você pode imaginar que tipo de apresentador de TV ele era. Do tipo ruim mesmo, né? Do tipo ruim. Você está demitido. Passou a vida toda dele querendo virar milionário, né? Perseguiu esse objetivo, né? Gente de berço, gente de DNA, né? Enfim. Em 2003 ele teve uma brilhante ideia. Essa a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Essa ideia foi boa e foi aí que ele ficou milionário. Ele criou a LID. Imagine um grupo que há 10 anos reúne líderes do Brasil e do mundo por um país maior. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente porque a LID é importante pra história do João Dória Jr. E quando Dória resolve entrar na política não poderia ser de outra forma que não pagando, né? Pagando. E aí o Ministério Público denunciou a pré-candidatura dele por fraude eleitoral. Dois deputados do PSDB também processaram ele por essa razão. Vocês viram lá a campanha dele, né? Uma campanha que só falou mentira. João Trabalhador. João Trabalhador. Alguém realmente ainda acredita nisso. Bom, em cima dessa campanha de mentiras, ele virou prefeito de São Paulo. Viva São Paulo! Viva Bogartinho! E, enquanto prefeito, é realmente uma maldade atrás da ONU. A gente que vai aqui destacar algumas coisas, mas realmente é difícil, inclusive, de listar tudo o que ele tem feito. Ele começa a gestão dele, né? Começa. Começa extinguindo a secretaria de mulheres, né? Porque não é uma prioridade, né? Não é realmente uma prioridade. São Paulo nem é uma cidade que tem violência contra a mulher, né? Nem rola assédio aqui. Então não precisa de secretaria, né? Cultura pra ele é plástico, né? Cultura pra ele é consumo, né? É mercadoria. Então, o que foi, em primeiro lugar, a criminalização do grafite em São Paulo? Ele realmente não vê os seres humanos como iguais, né? E a gente vê isso nas ações dele quando ele faz as maiores barbaridades. A gente viu isso na Cracolândia, na qual uma jovem grávida foi parar na UTI, porque ele mandou demolir o muro de um prédio com pessoas dentro do prédio. Não! Mas o cara, mas tava dormindo, gente! O que que você colocou dentro? Isso não pode ser aceitável. Isso não pode ser uma coisa razoável, né? Também na favela do Moinho. Um jovem de 18 anos foi assassinado e torturado pela polícia militar. O prefeito foi cúmplice, cúmplice disso. E vocês lembram lá atrás, quando eu falei de um grupo de empresários que o Dória montou, que chamava a LID? Esse é o LID, Grupo de Líderes Empresariais. Olha só que coisa! O presidente da LID, que também atende pro Grupo Dória, é o mesmo presidente de uma empresa pública que foi criada para decidir sobre o processo de desestatização, privatização da cidade de São Paulo. O LID é muito agradecido dessa parceria. Ou seja, na verdade, o Dória criou uma filial da empresa dele dentro da repartição pública da cidade. Quem será que esse presidente vai favorecer na hora de contratar serviços privados? Quem você acha que esse cara vai favorecer? Porque é uma pessoa isenta, né? E, bom, gente, esse foi o primeiro porque a gente estava com muita vontade de falar sobre esse assunto. Muita vontade de falar sobre esse prefeito, essa pessoa aí que se elegeu, infelizmente, prefeito de São Paulo. E a gente vai continuar fazendo vídeos, enfim, falando de política, mas também falando de humanidades, né? Então, é isso, nos sigam aí e é nóis!